Mas assim, o que é outro esporte é, e aí é cardápio, porque você tem, não é só você ter a capacidade de rodar a bola, aprender que recuar para o goleiro é importante, você traz o adversário, o goleiro participa do jogo, essa cultura, antigamente a gente vaiava, a bola recuada para o goleiro, muitas vezes em vários lugares do mundo você aplaude, porque você tem a capacidade de fazer o goleiro participar da troca de passes, é o lance desse gol. O Flamengo é o time do ano, isso não tem discussão nenhuma, a questão passa a ser o que o Palmeiras vai fazer para tentar alcançar. O time do ano, na sua opinião, no Brasil ou no mundo? A gente acompanha muito de time internacional. O Flamengo é o time do ano no continente. No continente? No continente. Agora, em muitos momentos o Flamengo está jogando no nível, eu já disse aqui, o Flamengo hoje está jogando mais que o Barcelona e o Real Madrid. O Flamengo não está jogando mais que o Liverpool e o Manchester City. Ah, uma prova boa a gente vai ter agora, né? Sim, exato. Vai ter a semifinal, mas se ambos chegam à final, a gente vai ter uma comparação boa, para ver se o que o Flamengo faz no futebol brasileiro, que está muito acima, está desproporcional. Mas enfim. Isso tudo passa pelo Jorge Alves. Maior identibilidade numa mesma edição. Então, olha aí, vou citar aqui, se o Abel tivesse ficado, nunca que o Flamengo ia ter esse número. Por quê? Porque o Abel poupa jogador. O Mano Menezes poupa jogador. O Renato Gaúcho poupa jogador toda hora. É fantástico. Aliás, até o Sampaoli. Até o Sampaoli faz rodízio. O Palmeiras enfiou 4x0 no primeiro turno do Palmeiras, porque ele mexeu muito no time. O Jesus é um cara obstinado, obcecado, também com números, com recordes, o que é muito bom. Então, esses recordes do Flamengo não são à toa. Montou um grande time, mas tem um técnico que não tira o pé. Na quinta-feira passada, o senhor Mano Menezes pegou o Palmeiras e falou, não, vamos poupar pensando no jogo. E aí ele ainda vem acusar o Jesus de ter poupado. O Flamengo também poupou. Ele tinha jogadores suspensos, no caso do Gabigol. Tinha jogador que...